Olha, Distribuição Fox Filmes do Brasil. Consegue vê-la, Ionaki? Eu vou checar, capitão. Eu não gosto disso, amigo. Essa trilha está muito fácil. Meu faro me diz que isso é uma armadilha. Você se preocupa demais, Dakar. Pelo contrário, Dana. Ele tem razão. Sem dúvida, é uma armadilha. Então por quê? Confie em mim. Arnautius mordeu a isca. Destruí-lo agora. Arnautius mordeu a isca. Fantasma para a base. Diga ao mestre fantasma que Arnautius foi destruída. Desplicando o modo furtivo. Mordeu a isca do capitão. É agora que nós vamos pegá-los. Uma pergunta. Como sair daqui? Andando? Nada a temer, meu amigo. Senão fugir da luta. Dakar. Eu não sei como chegou até aqui, mas é bom ver você. Vá com ele enquanto eu pego o Nemo. É, mas... Sem mais. Arnautius vai precisar de você e do poder da pedra para sair do buraco negro. Me dê em dez minutos e depois saio daqui. Dakar. É uma ordem. Não adianta, Vince. Se eu conseguisse... Arnautius pousou na superfície. Nós temos que sair daqui agora. Você ouviu, Vince. Nós temos uma chance. Vocês têm uma chance. Alguém tem que manter o asteroide entre o buraco negro e Arnautius. Senão sua nave nunca vai escapar do horizonte. Use o piloto automático. Foi destruído. Tem que ser feito manualmente. Então eu fico com você. Eu te devo essa, Vince. Não, você não me deve nada. Mas eu devo tudo ao universo. Rápido, capitão. Nós temos que sair daqui agora. Arnautius precisa do senhor para nos tirar daqui. Adeus, Vince. Adeus, Nemo. O senhor fez o que prometeu, capitão Nemo. Devolveu a pedra de solara. É. O mestre fantasma se foi. E o povo da galáxia está livre de novo. Capitão, volte com a gente para a Terra. É a sua casa. Não. Eu nasci lá, mas... O espaço é a minha casa. É claro, vocês estão livres para voltarem para as suas casas. Nossa casa é com você, meu amigo. Na Náutius. Seja lá para onde nós formos. Então, vamos embora. A Pantera Celeste vai levar vocês dois para a Terra. O general Clayton precisa de vocês. Tem lugar para mais um tripulante, capitão? Mas e Solara e seus pais? Ah, podemos visitá-los. Espero que Nemo ache o que está procurando. Vamos acertar o curso, Victory. Sim, senhor. Qual a nossa missão, capitão? Em algum lugar lá fora está a chave que vai soltar Vince Burke do buraco negro. Nossa missão é achá-la. 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 Obrigado.